Pitimbu, 6 para o Fábio, no meio campo tem o Beckham com a 5. Pitimbu, 6 para o Fábio, no meio campo tem o Fábio. Pitimbu, 6 para o Fábio, no meio campo tem o Fábio, no meio campo tem o Fábio. Pitimbu, 6 para o Fábio, no meio campo tem o Fábio. O Beckham foi para lá para reclamar também, olha a falta cobrada, Elias faz a defesa, manda para escanteio, veja aí a repetição, a falta cobrada ali pelo Fábio, veja aí a repetição da jogada, a cobrança de falta do Fábio. Música 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 Invincible Música 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 Música